Solta aí o... Meu Deus, cês desanimaram a impressão minha? Mano, junta aqui todo mundo, faz isso aqui ficar bonito, mano. Levanta a mão todo mundo aí, mano. Quem gosta de música aí? Igual aí do Hip Hop. Levanta a mão aí todo mundo, família. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hip Hop! Hip Hop! Hip Hop! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, pra gritar Hip Hop! 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 Cê sabe a lei? Antes de você tomar um coro, porque eu é Glória Groove, você é bumbum de ouro, porque é diferente a sua rima que é baia. Você é Glória Groove, eu sou Groove Faia. É só você não pega, rimo com simplicidade, licença pra chegar a família aqui da Irmandade. Mas mano, irmão, onde vai ser seu fim e você não é o preferido? Eu vou matar Abel e Caim. Porque cê sabe, mano, eu tô rimando aqui pros meus, tenta me imitar lá que cês indo eu não sou Deus, copia o cabelo, o flow e informação, ele quer ser o Afromax, coitado, é vacilão. Ah, copiar não, porque eu tenho flow. Solta o beat! Vamos! Ah, aham, 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 aham! Aham, aham, aham! Fazendo freestyle, te bato hoje em punho Falou que eu te confio Depois você é apenas rascunho Então aprende que agora feijão com a voz Você é um rascunho, falei meu depois Então aprende que eu vou te ensinar Fazendo freestyle hoje para você não dá Você falou até que baia, mas só que na moral Hoje eu tô na raia, me chame de Nadal Então aprende a dar improvisação Fazendo freestyle, você é vacilão Ei, sabe por quê? Agora mano, se estalei o tesouro Falou que é meu fim Foi chegando no fim que o monte ganhou 10 medalhas de ouro Certo Muito barulho e barulho para essa final Primeiramente, né? Faz barulho para a final aí, família Faz barulho para a final aí, família Firmeza Por ordem de rima Muito barulho para quem gostou das rimas do mano afromax Mais uma vez Muito barulho para quem gostou das rimas do mano afromax Agora Muito barulho para quem gostou das rimas do mano afromax Terminou com essa, certo? Segundo round estudou seu nome, velho. Para! É difícil! Que ferro ele aqui, ó! Top 10 de graça, pra dar o primeiro passo. Prazer! Oh, no, no, no... Um... Tico-teiro. 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 Aham, 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 aham. Mas só que eu faço freestyle, encaixa nesse lead, fazendo uma rima, agora eu faço até meu papel. Sabe por que eu falei até de nadal, eu tô nadando, mas só que mano a minha filha hoje é Duracell. Sabe por que? Fazendo freestyle né Truta, por isso que eu te bato, hoje eu faço arte, falei que eu até sou um Duracell. Você na quebrada, cê dá um tiro, então é raiovaque Aê, entende que eu vou te ensinar Fazendo freestyle hoje, pera, você não dá Aê, sabe por quê? Freestyle arrumou nada Hoje você é o caruso, sai na base da pilhada Então, fazendo freestyle vou improvisar E hoje o seu corpo eu vim empilhar Uau! Porra! Não deixava! Faz o tamanho! Levanta a mão aí de novo, vai Vão ficar bonito o bagulho, vai Vem, vem Você falou de raiovaque e de nadar Por isso é diferente, eu vou mostrar, não tá de touca Você que tá nadando, você é peixinho pequeno Por isso o seu vacilão, você morre pela boca É isso que eu faço aqui, é terra da garoa Traz volta de sempre, eu quero todas as garopas É isso que eu quero também, todas as garotas Por isso que a minha rima, nunca aqui vai ser escrota Garota, eu falo, é sempre sistema Eu quero garota de Ipanema Mas mano, cê sabe, cê só vacila Eu sou quebrada mesmo, eu quero nova de cara, fica última Eita! Então família Esse segundo round aqui foi pesado Faz barulho aí pra quem gostou desse segundo round aí Peraí, faz barulho pros emitidos que chegaram até a final, gente Obrigado, massa, eu não fiz esse barulho que cês fizeram Barulho, barulho pra quem gostou das rimas do meu mano, amê? Agora se inscrito, amê? Não interessa, eu pedi barulho pros dois Mais uma vez, barulho pra quem gostou das rimas do Alê? Agora, barulho, barulho pra quem gostou das rimas do meu mano, afromax Mais uma vez, barulho pra quem gostou das rimas do meu mano, afromax Mais uma vez, barulho pra quem gostou das rimas do meu mano, afromax Mãos pra quem gostou do meu mano, afromax Mãos pra quem gostou das rimas do afromax Terceiro round Mais uma vez, mostra quem gostou das rimas do Alê Só do Alê Levanta a mão quem gostou das rimas do Alê Vai lá, Chino Fruguesa, Afromax campeão dessa edição da batalha, certo? Ninguém vai fazer nada com ele, não?